senhoras e senhores estão vendo esse nobre e belo rapaz aqui o nome dele galera é azevedo Araújo um grande amigo nosso aí da guild e galera ele tá dizendo que está em depressão vocês acreditam esse belo rapaz aqui ó com um iPhone na mão treinando olha os músculos desse rapaz galera olha que rapaz bonito ó é sensual vocês acham que esse rapaz aqui merece ficar em depressão galera você não são a moça aqui ó só prestando atenção na zevedo eu não acho natural um homem desse está em depressão comentem o que vocês acham beleza tamo junto valeu